Olá, bem-vindos ao meu canal Animal Rei, e hoje te apresento o vídeo completo dos animais que representam seus países. Mas antes inscreva-se no canal, pois ajuda muito o canal a crescer. E seu like também é muito importante. Mas então era isso, vamos para o vídeo. Animais que representam seus países parte 1 África do Sul, cabra de leque Albânia, águia Alemanha, águia Angola, tauraco de crista vermelha Argélia, feneco Arábia Saudita são dois animais, o dromedário e o falcão Argentina, João de Barru Austrália, canguru Animais que representam seus países parte 2 Áustria, águia negra Bangladesh, tigre de bengala Bélgica, leão Bielorrússia, bisonte europeu Canadá, castor Coreia do Sul, tigre siberiano Costa Rica são dois animais, na verdade duas preguiças Preguiças de três dedos E a preguiça de dois dedos Animais que representam seus países parte 3 Animais que representam seus países parte 4 Moldávia, auroque Nigéria, águia Noruega, leão Nova Zelândia, kiwi Panamá, arpia Peru, vicunha Portugal, dragão, serpe México são cinco animais O pelado mexicano Jaguar Gafanhoto do milho Águia real e o acholote Animais que representam seus países parte 5 Final Rússia, urso Sérvia, lobo Suécia, leão Tailândia, elefante Turquia, lobo Venezuela, turpial Uruguai, quero quero E o Brasil podem ser dois animais representantes O Tatu Bola da Caatinga E a Sabiá Laranjeira Aliás é muito lindo o canto da Sabiá Eco Queira ні Íグa Íグa Ciamba Obrigado.